Eu acho que é muito bom poder ver todo esse engajamento do brasileiro nesse segundo turno. No primeiro turno já teve muito engajamento do povo brasileiro e eu acho que isso só mostra o quanto as pessoas estão realmente dispostas a fazer a democracia valer. Eu acho que foi bastante complicada porque a gente tinha dois extremos, dois gigantes competindo e foi bastante agressiva, eu diria. Não foi uma campanha eleitoral suave, foi bastante agressiva. Eu acho que ficou muito polarizado e muitas pessoas acabaram por escolher determinados candidatos por causa dessa polarização. Então acho que a polarização foi a grande questão dessa eleição. Injusta, injusta, de uma parte bem suja, mas eu creio que o bem ele sempre vence, então com certeza Deus é maior e vai fazer o melhor para o nosso país. Teve muita coisa que foi desinformação, até eu pude perceber dos dois lados, houve diversas coisas que não me agradaram, mas de qualquer maneira acho que a mídia portuguesa ajudou bastante a trazer muita informação para nós, para podermos entender quais são as propostas de cada candidato e tomar a melhor decisão. Eu acho que agora sim os brasileiros estavam cansados de tudo que estava acontecendo no Brasil, toda a homofobia, misoginismo, toda a corrupção que o governo do Bolsonaro causou. O pobre perdeu o valor, perdeu o direito de estudar, de casa e hoje eu vejo que muita gente se mobilizou para vir votar.